É galera, decidi falar com vocês aqui sobre esse assunto, um assunto sério, um pouco chato também, que tá acontecendo, mas eu tenho que falar sobre isso aqui, porque isso já tá incomodando demais, não só eu, mas muita, muita, muita gente mesmo. Nosso país tá dividido, né, tá, um pessoal de direita, outro de esquerda, e tá começando a misturar isso com o futebol, não só com o futebol, tá misturando a política em tudo, em tudo, 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 e não sou só eu que tô me sentindo incomodado, acho que, mano, talvez a maior parte do país tá muito incomodada com isso, principalmente os julgamentos, hoje em dia, se você tá conversando com a pessoa de direita, e você falar que é lula, a pessoa vai te esculachar, vai falar que você é ladrão, que você é... e tudo mais, e se você for de esquerda, tiver conversando com a pessoa de direita, provavelmente você vai falar que essa pessoa é um genocida, ou que ela é homofóbico, ou coisa e tal. Isso aí tá passando demais nos limites, né, a gente tem que saber ponderar as coisas, né, recentemente, por exemplo, o caso do Neymar aí, já aconteceu com pessoas de esquerda também, tá, agora foi com o Neymar que se posicionou como de direita, e o Neymar agora não é mais bom jogador, né, é um lixo de jogador, um lixo de pessoa, é isso tudo, é o que o pessoal tão dizendo aí, as pessoas de esquerda, né, isso aí tá afetando demais a sociedade em geral aí, então, por isso que eu decidi fazer esse vídeo aqui, e falar pra vocês aí que vocês têm que acreditar mais nos brasileiros, como diz o Luvo aí, os brasileiros são os melhores do mundo, então, se alguém vota no Bolsonaro, ou vota no Lula, né, a pessoa que vota no Lula não é ladrão, é porque ela acredita que o Lula não roubou, velho, ah, mas tem prova, tem evidência, foda, velho, a pessoa não acredita naquilo, entendeu, e quem vota no Bolsonaro não acredita que ele é fascista, que ele é racista, que ele é... foda, velho, ah, mas ele falou não sei que dia, e daí a pessoa não acredita, não acha que aquela fala foi aquilo que as pessoas interpretaram, é só isso, velho, então, tipo assim, vamos parar de falar que, ah, que o outro é ruim, que o outro é ruim, que o povo em geral tá se exorcizando mesmo um contra o outro, entendeu, é isso que tá acontecendo, a gente tem que parar com isso, porque o povo brasileiro em geral são pessoas boas, né, todo mundo, quase todos os brasileiros, vou falar todo mundo, né, mas a maioria, 90% da população do Brasil são pessoas boas de bem, né, querem coisas boas, então, se ela opta por um candidato ou outro, é a opção dela, e vamos parar de misturar isso, velho, vamos parar de misturar isso com tudo, tudo tem que pôr política no meio, tudo tem que falar, daqui uns dias a pessoa vai fazer uma entrevista de emprego, o cara vai chegar lá e falar, e aí, senta aí, por favor, você é Bolsonaro ou você é Lula? Para, velho, é só isso que tem que julgar na pessoa, é só isso que você tem que, na verdade, você não deve julgar ninguém, mas, se você for extrair alguma coisa boa da pessoa, a única coisa que você tem que saber é se ela é Bolsonaro ou Lula, e é isso que essas pessoas que trabalham com política, de imprensa em geral, todo mundo, quer que você passe a pensar dessa forma, você chega para uma pessoa, ah, não sei se eu vou ser amigo de fulano, não sei se eu vou conhecer ele, quer saber como que eu vou saber, eu chego para ele e pergunto se ele é Bolsonaro ou se ele é Lula, pronto, resolveu todos os meus problemas, e não é assim, gente, isso não é a realidade da vida, não é assim que funciona, então vamos parar com isso, né? Se você também está cansado disso, não aguenta isso mais, compartilha esse vídeo aí, deixa um like, né? Chega de misturar tudo com política, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais isso não.